O baile tá lutadão, eu já tô sem opção Tenho que dar um rolê, mas aqui tá mó multidão Acho que vou por aí, então joga o bombo Deixa eu passar a Glock com o pentão Deixa eu passar a peça com o pentão Wingsu vai passar a Glock com o pentão Wingsu vai passar a Glock com o pentão Vai, 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 cê tá na Glock Vai, vai, cê tá na Glock Vai, vai, cê tá na Glock com o pentão adaptado Vai, cê tá na Glock com o pentão adaptado Wingsu vai passar a Glock com o pentão Wingsu vai passar a Glock com o pentão O baile tá lutadão, eu já tô sem opção Tenho que dar um rolê, mas aqui tá mó multidão Acho que vou por aí, então joga o bombo Deixa eu passar a Glock com o pentão Deixa eu passar a peça com o pentão Wingsu vai passar a Glock 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 com o pentão